Salve, salve família! Bom dia pra nós, da hora! Meu nome é João Paulo Malara, meu VUG é JP, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a Kingston pelo convite e nós vamos falar sobre tecnologia, criatividade e educação para a vida dos jovens, principalmente os da periferia, que é o meu caso. Então vamos lá galera, eu sou o sexto filho de uma família de sete homens, minha mãe e meu pai são semi-analfabetos, dona Ana, empregada doméstica e cozinheira, que eu tenho muito orgulho, meu pai, empreendedor, raiz, né, que trabalhava por conta, o senhor Ayrton, e eles falavam sempre pra mim, filho, você quer ser alguém? Você tem que terminar os estudos. Primeira crença limitante que eu ia colocar na minha cabeça, não existe terminar os estudos. Existe um futurista da década de setenta, Alvin Toffoli, que ele fala, Os analfabetos do século XXI não serão as pessoas que não sabem ler e escrever, mas serão as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E aí começou o meu grande desafio, desaprender esse ensinamento que meus pais me deram. E eles não fizeram por mal, eles estavam na real querendo me proteger, me defender, e como eles não conseguiram chegar até o final do ensino médio, pra eles o sucesso de educação era lá. Só que a gente sabe hoje que não dá mais pra nós parar de estudar, né? Eu vou contar um pouco da minha vivência de educação. Sempre estudei em escola pública e eu quero compartilhar pra vocês o que eu vi, como que eu enxergo ela hoje. Não quero editar a regra, mas eu quero passar a visão do que eu enxergo da educação pública. Pra quem já foi numa escola pública aí, tá ligado, mano, o bagulho é louco. Porque você já entra na escola pra você estar entrando na cadeia, tá ligado? Várias grades, bagulho maior pressor, né? Ali você já... meu, tô em algum lugar errado. Aqui não pode ser a escola. Aqui não pode ser o lugar onde eu vou aprender a ser exatamente como eu me sonhei em ser, né? Dois, as provas todas voltadas pra alternativa e tem uma correta e as outras são todas erradas. Como assim, mano? E se eu não acreditar que aquela é a única opção certa? E se eu achar que outras tem a outra opção certa? Tá errado? Como que eu vou usar minha criatividade diante disso? Então nosso sistema educacional hoje, ele oprime a habilidade mais importante da vida real. Por quê, galera? Porque é isso que acontece quando você tá num sistema de ensino. A gente tem que entrar num sistema de aprendizado. Aonde a gente pega esse conteúdo e fala assim, Beleza, isso daqui eu posso usar pra prova. Mas o mais importante, e a vida? Quais habilidades socioemocionais? Aonde tá finanças? Aonde tá habilidade de saúde? Cadê? As pessoas não podem ditar o que a gente precisa aprender. A gente sabe que os empreendedores que estão aí do outro lado estão ligados, mano. No PPT tudo funciona. E na prática? O blog é diferente, mano. Antes de você criar um novo currículo acadêmico, sem ao menos ir lá e perguntar, O que vocês gostariam de aprender? Nem perguntam o que a galera gosta de aprender. Nem escutam o que as pessoas gostariam de aprender. E aí falam, não, você tem que aprender isso. Mano, vocês já fizeram uma pergunta assim, Qual a aula que você mais gosta? Pra uma criança? Pra um jovem? Ele não vai falar, ah, eu gosto, eu amo matemática. Ele ama a forma que o professor passa aquele conhecimento pra ele. E aquela forma didática que o professor passa, É a forma que ele aprendeu a desenvolver aquele conteúdo. E aí automaticamente ele gosta daquilo. Galera, eu lembro que na minha época a gente ficava falando de Pretérito Mais Perfeito, Não sei o que lá de Báscara, Tabela Periódica. Mano, você perguntar, o que eu uso desse conhecimento que eu adquiri lá? Que na real eu não adquiri, né, mano? Eu gravei. Já tá aí um outro bagulho zoado. Pra vida hoje? Não lembro. Acho que o único que eu lembro da tabela periódica era H2O. O que que funcionou esses 12 anos eu estudando? Ah, não, mas tava te preparando pra uma prova. Mano, nunca me dei bem numa prova. Fiz Enem várias vezes, já trabalhei no Enem. E eu perguntei pros outros jovens o que que eles acharam. Mesma referência que a minha. Nossa, eu não entendi nada. Nossa, eu não lembro de ter estudado esse assunto. Uma outra experiência minha, galera, que eu lembro que eu fui morar nos Estados Unidos e eu cheguei lá, pá, tudo feliz. Nossa! Primeiro, mano, fui pedir um copo d'água, não conseguia. Pra que que funcionam todos aqueles anos estudando inglês? Ô, lembra uma vez que eu fui numa escola particular ali em Genópolis, em São Paulo? Uma escola de... Uma escola de gente que tem grana, tá ligado? Mano, já cheguei e o bagulho parecia um castelo, muito louco. Várias artes, vários bagulhos, várias frases motivacionais. Pá, aí eu entrei na escola, molequinho de seis anos, assim, vendo a minha direção, começou a falar inglês comigo, mano. Eu falei, caramba, foda, hein? Oxe, será que eu tô num país errado? E aí eu chego lá na minha escola, pá, a coordenadora chegou. JP, vem ver aqui, a gente tem uma aula de robótica. Mano, fui ver a sala, falei, carai, da hora, né, cachorro? Fui entrar na sala assim, pá. Cadê a aula de robótica? E eu via o brilho nos olhos daquela coordenadora, né? Ela queria mostrar que a escola evoluiu, que eles ganharam um prêmio, que o governo financiou aquela sala. Mas, mano, não vi nada diferente. Depois que eu vi aquele outro padrão. E eu acho que falta isso, falta exemplo, falta referência, falta um professor pegar na mão do jovem, tá ligado? Fala assim, parça, vem cá, mano, vou te ensinar a fazer um currículo. Vou te mostrar como que é o caminho do mercado de trabalho, tá ligado? Ao invés de ficar lá, fazendo uma mulher, ficar 45 minutos, mano, copiando a página de um livro, tá ligado? Ô, hoje nós tá um clique do conhecimento, mano. Tem que acabar com esse sistema arcarco, que o conteúdo foi criado no século passado, dado por professores no século passado, por uma geração no século XXI. O moleque tá um clique do conhecimento, não faz sentido, mano, ele pegar uma página e falar assim, mano, eu vou copiar isso aqui no tempo que eu tenho pra debater, pra me questionar, pra tirar dúvida com o professor. Tem que ensinar os moleques que ser autodidata. A gente não pode achar que a escola é o único lugar que nós temos de aprendizado, mano. A vida nos ensina muito. E a gente tem que aproveitar isso. Eu vi uma vez um curso que eu fiz, os caras falaram do cinto do Batman, tá ligado? Aí eu vi, vai, não, o cinto do Batman, porque daí você tem várias habilidades, não sei o quê. Mano, ninguém fala do nosso cinto de sobrevivência. Ô, lembra uma mão, a minha mãe? Não tinha dinheiro pra comprar comida, tá ligado? Mas era tudo pequeno, mano. Ela foi numa feira que chama Ceasa, né, no Ceagesp, em São Paulo. E lá tem várias frutas, tal, é onde a galera vai buscar alimentos pra vender nas feiras, pra vender no sacolão, no hortifruti, né, porque é diferente, sacolão de hortifruti. Mesma finalidade, mas são mundos diferentes, né. E ela passava, mano, pedindo as frutas que sobrou, tá ligado? Pedindo as verduras que sobrou, pra fazer lá a criatividade de o que eu vou pôr na minha comida dos meus filhos hoje? Porque não tinha mais comida. E aí, alguém valoriza esse bagulho? Então, ela nem sabe que ela tem essa criatividade. Ela acha que ela é analfabeta, ela acha que ela é burra, tá ligado? Porque existe esse... Vamos empurrar esse estereótipo pras pessoas de classe baixa. E a gente tem que começar a colocar uma equidade nesse conhecimento. A gente precisava olhar pra essa diferença e falar assim, Mano, o que tá errado aqui? Como a gente consegue... Tem uma frase do Nelson Mandela que eu gosto muito. Ele fala... A arma mais poderosa pra mudar o mundo é a educação. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode colocar... Independente de onde você veio, mano, a educação vai ser top. Se a gente colocar os ranks mundiais de educação, a gente vai ver lá, o Brasil tá em um dos últimos. Pisa fala isso. Não pode, mano. Se a gente quer um país melhor, se a gente quer um país com mais equidade, a educação é o lugar que nós mais temos que investir, tá ligado? É foda você morar aqui na quebrada, mano. Você não tem um sistema de saúde de qualidade, tá ligado? Você ser julgado pela sua veste, pela sua cor, pelas suas palavras. As pessoas atravessarem a rua quando você tá passando. Ou quando você vai pra uma entrevista, mano, e o mano pergunta... Qual faculdade você fez? A faculdade da vida tinha que valer no bagulho, na avaliação. Ah, não. Mas você não fez tal faculdade, tal faculdade, então não é. Quantos idiomas você fala? Ô, quem consegue falar com essa galera aqui? São sete mil favelas que no Brasil hoje, família. Sete mil favelas se juntar a tudo, dá o quinto maior estado do país. Você viu o quanto de pessoa que tem ali? Aquele idioma que as pessoas não falam. Eles julgam, ah, não, você fala na gíria, você fala não sei o quê. Vai lá, mano, tenta falar com os caras. Ninguém consegue. Então, família. Família, eu vou contar um caso real, né? Um caso real que a escola não me preparou pra isso, mano. Eu tive que colocar meu cinto da sobrevivência e falar assim, mano, vamos pra cima desse problema, vamos resolver esse bagulho aí. Dia 12 de janeiro de 2014. Um jovem, dentro desse cenário todo aí que vocês viram, onde a referência pra nós é ser jogador de futebol, ser MC, as meninas querem ser influencer, querem ser modelo, querem ser atriz. E a gente sabe que isso daí é 0,01%, mano. O que sobra pra nós é ser traficante, tá ligado? Eu lembro que várias vezes eu fui convidado pra entrar no crime. E o RH do crime não brinca, mano. Quanto mais que ativo você for na rua, melhor você é pros caras, mano. Mais fácil vai ser de você pegar um banco, mais fácil vai ser você enganar o sistema, enganar a polícia. E quanto pra escola, você é um marginal. Você não faz as lições, você não tem as melhores notas. Que notas? As notas que foram impostas por aquela prova? Não faz sentido. Olha essas provas, olha essas respostas. Se elas não merecem, nota 10. E os professores falam, nota 0. Quando você fala que quer ser um doutor, você levanta a mão, as pessoas dão risada na sua cara. Fala se esse sistema não oprime e não quer repreender sua criatividade. Como você fala pra uma criança que quer ser um doutor que ele nunca vai conseguir? Como você fala pra um jovem que quer ser um artista, que ele não pode, o que vai sobrar pra ele é ser empacotador de um mercado? Vou contar um bagulho pra vocês, galera. Dia do aniversário do meu irmão, o mais novo. 18 anos e ia fazer 19. Me lembro que minha mãe me ligou. Filho! Falei, nossa, mano! Minha mãe tinha acabado de sair de uma clínica pra reabilitação de alcoólatras anônimos. Era separada do meu pai. E eu com 18 anos tive que sair de casa, tá ligado? Eu precisava da minha independência, mano. O bagulho é louco, você quer correr atrás dos seus sonhos. E todos esses problemas, mano, eles só te atrapalham. Ela me ligou e falei, uma saudade do rango da minha mãe, né? Falei, fala, mãe, o rango tá pronto? Ela falou, filho, acabaram de matar seu irmão. Como assim, mãe? Filho, acabaram de matar seu irmão, preciso de você aqui agora. Eu não tava preparado pra aquilo. Por mais que eu já tivesse visto aquilo acontecer várias vezes, aonde eu morava, eu não tava preparado pra aquilo. A gente não tá preparado pra essas situações. A escola não preparou nós pra situações como essas, reais. A escola se preocupou em preparar nós pra prova. Cheguei lá, pá. Vi meu irmão no chão, com um tiro no peito. E minha mãe chorando em cima dele, mano. E o policial ainda falou assim, menos um CPF, comemorando. Pra mim, era o meu melhor irmão, meu melhor amigo. O moleque que passou as melhores brincadeiras de infância comigo. Aquele cara não podia ter falado aquilo do meu melhor amigo. Eu não queria ver minha mãe chorando em cima do meu irmão, com um tiro no peito. E eu tentei buscar lá, no conhecimento da escola, como que eu poderia resolver aquilo. E não tinha nada que eu pudesse usar. Uma fórmula de básica, ela não ia me salvar ali. Uma tabela periódica, ela não ia me salvar. Ao contrário, mano. Eu só aumentei meu ódio que eu tinha. De tudo aquilo que eu vi, que não podia mudar. Mas ali eu encontrei uma saída, galera. Eu reuni toda a minha energia e falei, mano, eu preciso mudar a minha realidade. E se eu depender desses lugares, não vai mudar. Tem que começar por mim, mano. E é eu por mim mesmo. Botei pra viela onde eu morava, mano. E várias crianças jogando futebol, tá ligado? Eu olhei as crianças e falei, caraca, isso vai acontecer. Igual aconteceu com o meu irmão, mano. Era o mesmo sonho que eu dividia com ele, tá ligado? Mas queria ser jogador. Mas o que sobrou pra ele foi ser traficante, mano. Com 18 anos o moleque já era bem sucedido. É isso. Falta referência, mano. Falta exemplo, tá ligado? Chamei as crianças pra minha casa e falei, aí galera, chega aí. Fui tomar um açaí, pá. Você sabe o que é açaí? A galera não sabia que era açaí, mano. Ali eu percebi o gap que tinha não só na educação, mas na realidade dos mundos. Preciso fazer alguma coisa. Eu lembro de um rap que eu escutei do Emicida, que ele fala, você quer mudar o mundo, mano? Começa pela sua quebrada. Foi assim que nós começamos, usando tecnologia, criatividade e educação pra revolucionar o sistema. Pra revolucionar a forma como esses jovens pensam. Criamos um espaço físico da hora no Jardim de 1923, Zona Oeste de São Paulo. A gente leva como um save space, tá ligado? Mano, internet de qualidade, conteúdo diferenciado, debate, questionamento, sarau. Vem cá, o que você quer ser? Quer ser artista? Demorou, mano. Eu acredito que você pode ser um artista, tá ligado? Vem aqui fazer um som. Ô, o que você quer ser? Você quer ser poeta? Demorou, mano. Deixa eu ver. Fala umas letras aí pra nós. Ô, o que você quer ser? Ah, quero ser empresário. Demorou, mano. Vamos aprender umas aulas de empreendedorismo aqui, tá ligado? Ser protagonista do seu próprio futuro, mano. É isso que o jovem quer ser. Ele não quer pegar no revólver e fazer um assalto. Ele quer pegar num livro, mano. Ensinar seu filho como ler e escrever. Ele não quer morar num barraco. Tem que parar com esse negócio de romantizar a quebrada, tá ligado? Ô, é mal ruim passar fome, é mal ruim ter dificuldade, é mal ruim tudo ser difícil pra você, mano. Então a gente criou esse espaço físico dentro da favela e a gente percebeu que, sim, a educação salva, mano. A arma do povo é a informação. Então a gente falou, tá, agora vamos colocar isso em tecnologia. O que a gente fez? Movimentou uma galera do Brasil inteiro, vários desenvolvedores. Falou assim, galera, nosso desafio aqui é criar um aplicativo onde a gente vai pegar um conteúdo de altíssima qualidade que não tem nas escolas públicas. Nós vamos traduzir na linguagem da quebrada, nós vamos clicar na tecla SAP da democratização do conhecimento e nós vamos entregar pra esse povo aqui, mano, de graça. Com muito amor e carinho. Ah, mas já tapei, os moleques não tem computador. Sim, mano, vamos lá, fizemos uma pesquisa. Se você olhar, a tecnologia é mais próxima. Os caras não têm tecnologia, mano. Se eu olhar um jovem de classe A, um jovem de classe D, ele não tem computador, ele não tem smart TV. Mas o moleque tem um celular, tá ligado? É com a tela quebrada? É. É, só cabe dois aplicativos? Mas é a forma que a gente chega nessa galera, tá ligado? Nós não estamos aqui pra competir com o sistema educacional. Nós estamos aqui pra agregar valor pro sistema educacional. Nós queremos unir forças, mano. A gente acredita, sim, que a educação pode mudar vidas. E é a única forma pra que as pessoas consigam ser o protagonista da vida delas. Então a gente pegou e criou o P&D da Quebrada. O que é o P&D da Quebrada? Todas as empresas têm o departamento de pesquisa e desenvolvimento, né? Mas nós somos os únicos que têm o P&D da Quebrada. Lembra aquela pergunta que eu falei pra vocês de... A pessoa que cria o novo modelo de educação, ele chega lá na favela e pergunta pro jovem. Aí, parça, o que você gostaria de estudar? Ei, parça, como que você gosta de uma aula? O sistema de aprendizagem impõe as respostas sem sequer saber as perguntas dos jovens. Coloca a metodologia sem sequer saber se o jovem quer aprender aquilo, tá ligado? O que a gente faz? O P&D da Quebrada vai lá e fala, Ei, parça, o que você gostaria de aprender, mano? O que você gostaria de ver num conteúdo, na sua linguagem, de graça? A gente debate junto os jovens. Fala assim, mano, e se a gente criar uma aula sobre liberdade? E se a gente criar uma aula sobre medo? E se a gente criar uma aula sobre preconceito, sobre amor? E se a gente criar uma aula de matemática? Só que ao invés de a gente usar matemática tradicional, a gente vai falar sobre basquete, a gente vai falar sobre futebol, como acertar o ângulo. Nas aulas de português, nós vamos colocar Machado de Assis, Dom Casmu, mas nós também vamos colocar Racionais, nós também vamos colocar Emicida. A gente pegou os jovens e falou assim, mano, vamos escrever essas aulas juntos, a quatro braços. E a gente produziu. Eu vou colocar aqui uma aula para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A gente está vivendo um momento de pandemia, tá ligado? O que mais tem na mente do jovem? Medo, insegurança, questionamento. Então vamos debater sobre esse assunto, vamos debater na linguagem dele, vamos colocar um bagulho em cinematografia. Ele não gosta de dar didática do professor, então vamos colocar uma didática que ele se identifica, tá ligado? A gente pegou as metodologias que as escolas número um do mundo estão usando. É isso que a gente tem que fazer, mano. Então, ah, é metodologia adiativa que vocês fazem? Então vamos colocar isso também no nosso aplicativo. Ah, vocês usam gamificação? Então vamos colocar isso também no nosso aplicativo. Ah, vocês usam metodologias, você usa o sistema lúdico e prático? Nós vamos colocar isso também, tá ligado? Ah, mas não dá para fazer. Mano, dá para fazer. Vamos fazer com o que nós temos na mão, tá ligado? Depois que eu não tiver mais, nós vamos fazer melhor ainda. Essa é a fita, mano. Então, vou colocar aqui uma aula para vocês sentirem como que a gente faz. Acredito que todo mundo que está me assistindo já sentiu medo. Medo, em algum momento. Não importa. Do coração mais puro, do herói mais valente, ao coração mais cruel, do ladrão mais perverso. Eu acho que não tem como fugir disso. Todo mundo já sentiu medo em algum momento. Medo, medo, medo. Todo mundo tem medo, tá ligado? Em época de eleição, por exemplo, rola o medo dos políticos de não serem eleitos. Para a gente rola o medo de eleger outro cara que só vai atrasar a gente, tá ligado? De todos os lados tem medo, mano. E a maioria deles vem da sua cabeça. Tipo, família, amigos, amores. Mas para além desses medos, existem medos que todo mundo tem em comum, tá ligado? Antigamente, as pessoas davam outros nomes. Eles tinham medo da tempestade, tinham medo do furacão, tinham medo das ondas, do mar, dos monstros. Mas ninguém sabia direito o que é. Hoje em dia, as pessoas já sabem mais sobre o medo. E sabem que dá para enfrentar os seus medos. E os medos, na verdade, eles ajudam a gente. A gente só tem que conhecê-los. Imagina se o cara tá com uma vida... Uma vida meio uma merda. Ele vai andando no parapeito de um prédio. E não tá com medo de pular. O que que acontece? Ele pula? Não. Ele não pula. Sabe por quê? Porque a gente vai bater um papo sobre o medo hoje. Não é da hora pular de prédio. Não é da hora pula. Da hora, né? Imagina você falar de medo sentindo medo. Imagina você falar sobre preconceito de uma pessoa que vive o preconceito na pele. Imagina você falar de amor de uma pessoa que já sofreu sobre amor. Essa é a fita, galera. O jovem tem que se identificar com o conteúdo. Não é o tema, é a forma que passa aquele conteúdo, tá ligado? E é isso que a gente faz na New School, mano. Então pra vocês entenderem, a New School é mais que uma startup social. A New School é uma revolução. A gente tem como objetivo revolucionar o sistema educacional do país. Como? Criando um novo ecossistema de educação. Tá claro pra todo mundo, mano, que não vai mais dar pra gente aceitar que a gente só vai poder aprender dentro de uma escola. O aprendizado tá em todo lugar, mano. Tá em toda conversa, tá em toda pergunta, tá em todo questionamento. Tá ligado? Eu perguntei pro jovem, aí, parça, o que incentiva você roubar? Qual que é o fator motivacional? Ah, mano, então. Trampando no mercado de pacotador, não dá pra eu comprar um Mizuno, um tênis de mil reais. Não dá pra eu comprar um Juliette. Não dá pra eu ter um celular que passa na TV, tá ligado? Um celular que todo mundo fala que você tem que ter. O moleque é sem influência. Ele vê lá no Instagram, todo mundo postando uns bagulho. Como que ele vai conseguir comprar ganhando 400 conto por mês, 500 conto por mês? Ele falou, ah, é isso que você gostaria de ter? Então vem aqui. Nós vamos te dar. Só que antes de ter, você vai ser o conhecimento. Então ele pode ir lá, assistir as aulas. Depois que ele assiste as aulas, até vai ter as múltiplas escolhas. Só que as múltiplas escolhas não vai determinar você é inteligente e os outros são burros. Ela vai determinar a quantidade de atividade que você faz, a sua interação. Se você ajuda o outro amigo, se você participa, a gente quer te ouvir. A sua opinião é importante pra nós. Independente se você falou coisa certa ou errada. Certo e errada pra quem? A gente quer te ouvir, a gente quer ouvir sua opinião. A gente quer saber o que você pensa. A sua opinião pra nós é importante. Qual que é o seu sonho? A gente acredita, galera, que falta referência. Nós vamos ser essas referências. A gente acredita que falta exemplo. Nós vamos ser esse exemplo. Então, nós estamos no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A gente precisa mudar a forma que a gente acredita que a educação é. A gente precisa colocar valor no cinto de sobrevivência do jovem da periferia. Aí, família, a gente tá vivendo um momento duro pra humanidade. O meu maior medo é a gente passar por esse processo e não aprender o que a gente tem que aprender. E achar que tem que voltar ao normal. E achar que a gente tem que continuar com essa desigualdade de educação. Nós não escolheu morar aqui, mano. Nós não escolheu vir daqui. Assim como o jovem lá que tem cinco Wi-Fis em casa, um celular que pode caber todos os aplicativos, também não escolheu estar lá. Só que a gente pode dar um acesso de educação igual pros dois mundos. Mano, a gente pode, sim, e deve incentivar a criatividade. Porque ela é uma das habilidades mais importantes quando você vai pra vida real. Ó, eu vou colocar um bagulho pra vocês sentirem como que o jovem vê a educação da New School. A New School é um bagulho muito louco. Muito louco e muito necessário, mano. A gente não sabe o que quer ser no futuro, mas é porque falta referência, tá ligado? A gente não tem opção. A perspectiva do jovem da favela é mó limitada pela falta de recurso. E dá pra ver que é um aplicativo feito da favela pra favela, sabe? E você se vê ali, vê suas dúvidas, suas dificuldades, vê sua realidade, mano. E se identifica. Papo reto. Liberdade. Eu acho que a gente tinha que trocar mais ideias sobre esse bagulho, tá ligado? Liberdade pra mim é muito mais do que só sair da cadeia, tá ligado? Esse campo. Mano, olha o tamanho desse bagulho. Posso ir e vir. Isso é liberdade. Ter um espaço onde a gente pode tirar uma reflexão, se questionar, fazer as perguntas que a gente quiser, encontrar respostas, entender o mundo, entender que conhecimento não é só decorar texto e fórmula. O objetivo do aplicativo não é te fazer uma máquina cheia de informação, tá ligado? É te ajudar a enfrentar seus próprios problemas e se desenvolver a ponto de conseguir enfrentar essa selva de pedra que nós vivemos. O mundo é cruel e consegue ser bem injusto. Uma coisa que Painho sempre falava pra mim é a cidade grande não perdoa ninguém, que é assim, que é do mato. É uma selva de pedra que perdoa um pouco o bicho. Amor pra mim? Ih, você não vem falar de amor não, porque eu tô fora de amor. Então imagina se você nasce num ambiente super machista, onde seu pai fala coisas como lugar de mulher é na cozinha. E porque ele sabia, por eu ser muito nova, que ele conseguia me manipular e mexer com a minha mente muito mais fácil. Ainda por cima vem uma galera da minha e de outras favelas vencendo. Poder ganhar uns prêmios por estar estudando dentro de casa, ao invés de ficar na rua a noite inteira dando desgosto pra coroa. A New School entrega bem mais que cursos e aulas, a gente te ajuda a pensar. Mostra que existem outros caminhos além dos estereótipos que são empurrados pra favela. Mostra que podemos ser bem mais e podemos ser tudo aquilo que sonhamos ser. Se vocês quiserem ver mais sobre essa aula galera, entra no aplicativo. Esse garoto que tá falando é o Manu Ronald, um jovem que vive os problemas reais de quem vive a educação pública do país. Um jovem que o pai e a mãe é surdo, o irmão é autista e ele desde pequeno teve que se tornar o número um da casa, o provedor, o que resolve todos os problemas. Você entendeu galera? A gente precisa se questionar, a gente precisa se perguntar. A gente não pode aceitar uma fórmula e é só aquilo, pronto. Se não for aquilo, você não pode ser nada. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas serem exatamente como elas se sonharam ser. Isso é importante pra nós, da periferia. Isso, pra mim, é criatividade, é educação, é tecnologia. A gente precisa se questionar. E não necessariamente essa pergunta tem que ter resposta. A gente precisa se perguntar se isso tá certo. A gente precisa ouvir outras opiniões. Galera, curtiram? É isso. Esse aplicativo tá disponível de graça. É só baixar e ver mais aulas. Pra vocês verem como na prática a gente exerce a educação. Uma educação feita da periferia pra periferia. Usando tecnologia, criatividade e educação. Esse é o nosso case da vida real. Segue nós nas redes sociais também. Arroba New School App. Me segue lá. Arroba JP escrito. JP Malara. Galera, lembre-se o que o Nelson Mandela falou. A arma mais poderosa pra gente mudar o mundo é a educação. É através dela que a gente acredita num país melhor. Tamo junto. Muito obrigado a todos. É nóis. Música 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 Música